Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Fantasia e Sob Encomenda. No vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer essa meia de dinossauro. Quer aprender? Continue vendo o vídeo. Vamos começar pelo molde da meia de dinossauro. Cortei dois de cada no cóton, tá? No cóton verde escuro. E seis triângulos de feltro verde claro para as unhas do dinossauro. Pronto, gente. Já vamos começar costurando pelas costas da meia. Tem esses dois negocinhos aqui, cortezinhos. Nós vamos juntar assim, ó. Costurar. Ó, fica assim. Fica assim. Que é o calcanhar da meia, tá? Aí os dedinhos, bota assim, nesse formato pra dentro, assim, que quando desaversar, ele abre os dedos. Agora a gente pega, ó, o direito. Feito aqui e bota assim, direito com direito. Vamos costurar o redor da meia. As unhas vão por dentro, tá? Pelo lado, que vai ficar de fora. As unhas ficaram por dentro. Agora o punhozinho, ó. O punho a gente fecha a lateral. Desvira a meia. Desvira a meia. Desvira a meia. Desvira a meia. A costurinha, ó, e bota pra trás. Vou botar o punho aqui, pela parte de fora da meia. Passar uma costurinha ao redor. E tá pronta. Muito facinho de fazer. Muito bonitinha pra dormir quando tiver frio. Pessoal, a meia de dinossauro ficou assim, ó. Se você gostou, curta, se inscreve, compartilhe. Muito obrigada por assistir. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.